Bia Mora, 2P do Dengue Na ceia se encontra a tropa do mocão No Dendê o estilo anda pesadão No Guarapu o dança é porra louca Tem vários cria com ele na boca No dia a dia eu levo a vida de bandido Foca no rádio, tá na frequência o dídeo A tropa do Dendê, do Guarapu A cabalinha alemão, a cabalinha alemão Ainda tô cortando o G3 do homem O mano, rodei o comando Fique ser o 3 Ainda tô cortando o G3 do homem Não tem, dá pra vir, Deus amigo Vai de logo, vai de logo a contenção Hoje vai der um bag Vou dar um bag nos alemão Hoje vai der um bag O bonde, o bonde tá na pista E tá acabado, é caçador de cv Pesadelo dos alemão Aterrorizar nossa especialidade Só guerreiro maluco Criminoso pro grau de verdade Me criticaram, mas eu sigo o meu trabalho Tô fechado com o mano A hierarquia é TCP Tô fechado com o mano Eu sigo o meu trabalho Eu sigo o meu trabalho Té de se pum Jovem balaca É a K IGT Pra cima de você É o Guarapu É o Guarapu Pico alto geral Faz o três Té de se pum Té de se pum E o fuzil do mano Jovem balaca, e eu fuzio do cançarino Jovem balaca, Jovem balaca Toma limoca, toma limoca, eu brotou no Guarabu Só filhote bom na troca, toma, toma, toma limoca Toma, toma limoca, eu brotou no Guarabu A tropa do marreco vai tacar de rajagão É só mocão, é só mocão, é só mocão É só mocão, é só mocão, é só mocão Alá, 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 alá Tapa mais famosa, Tapa do Escria, Netinho